Oi, pessoal! Voltei para falar de Wine Marketing. Bom, dessa vez, da outra vez a gente falou sobre narração, storytelling e a importância de emocionar o nosso público, o nosso cliente. E aí eu recebi umas perguntas, eu recebi aí umas... Bom, recebi várias perguntas e aí eu queria explicar um pouquinho para vocês. Logicamente, eu queria explicar para vocês como é que o velho mundo trabalhou até agora, ok? Bom, o velho mundo até agora trabalhou com esse marketing experiencial pessoalmente, porque, logicamente, que a Itália, para vender seus vinhos, a gente exportava, então o Wine Export Manager, o diretor de exportação, vai até o cliente, vende, conta a história. E não só na exportação, mas também no mercado interno, é saber contar para o próprio distribuidor, para o próprio cliente, mas é uma... a narração direta, né? Isso também passa, gente, através desse saber contar, também passa através da embalagem, da rolha, do desenho da etiqueta, né? Do rótulo. Isso também passa, também, através das imagens da vinícola a nível institucional. O vídeo que a gente faz é muito importante, o nosso site, a nossa história. Vamos pensar no mercado? Bom, a gente está falando do Brasil. É um mercado novo, né? É um mercado que está crescendo muito agora, que está consumindo... Que está começando a consumir muito vinho agora, graças a uma pandemia, mas que a gente espera que continue assim. Então, tem que ser feito um trabalho para que continue ativo e para que isso aumente. Então, nós fomos ajudados por um momento historicamente ruim, mas que ajudou o mercado. Então, agora, nós temos que criar estratégias, aprender com quem já enfrentou vários momentos no longo desses milhares de anos. Então, com o velho mundo e com o novo mundo, como se faz, para poder colocar aqui, dentro do mercado, aqui, né? Aí, dentro do mercado brasileiro, essas estratégias e também levar os nossos produtos brasileiros para fora. Por quê? Porque os vinhos brasileiros, assim como os espumantes, são excepcionais. Então, a gente tem que aprender a levar isso para fora do Brasil, ok? Então, voltando. Essa comunicação, essa narração, essa emoção, essa conexão, essa conexão a gente vai criar desde a origem do produto, o terroir, o território, os meus vinhedos, a minha casta, até o produto final, a gente vai criar essa história passando isso através do meu site, através dos meus produtos, da minha embalagem, através do meu rótulo, dos meus... Vocês têm o e-commerce, né? Vocês têm vários... Desculpem. Vocês têm vários... O e-commerce, né? Vocês têm vários canais de comunicação, lives, YouTube. Então, vários canais de comunicação onde eu vou contar para o meu consumidor a minha história. Então, usar esses canais para criar essa experiência. Então, eu faço assim, eu vou humanizar, né? Eu gosto de usar muito essa palavra. Eu vou humanizar o vinho, né? E eu vou humanizar o meu produto. Então, eu vou tirar ele daquela... Democratizar, como vocês brasileiros chamam. Eu prefiro dizer humanizar. Adoro essa palavra. Eu vou humanizar o meu vinho, mas eu vou contar também toda a minha história. Porque eu vou fazer sim com que você, consumidor, tenha vontade também de vir me ver, vir me conhecer, vir na minha vinícola, viver essa experiência, vir conhecer, vir entender. De repente, vir até fazer vendimia comigo. Nós seguimos várias vinícolas aqui na Itália, na Europa, na Espanha, em Portugal, onde nós organizamos os projetos, nós organizamos os percursos de anoturismo para os nossos clientes. E tudo isso faz parte do wine marketing, né? Fazer os pacotes de anoturismo. A gente traz os clientes que primeiro aprenderam isso, aprenderam a conhecer vocês através da história. Então, eu compro um produto, mas eu comprei, eu escolhi comprar aquele produto por causa da história, porque eu conheci a pessoa. Então, colocar uma cara, uma imagem, né? Uma pessoa, personificar, se diz aqui. Não sei como é que se fala em português. E tudo isso aí faz parte também. São outras pequenas indicaçõezinhas aí para o nosso wine marketing. Tá bom? Fica a dica, galera. E, ó, sempre, se quiser mais informações, clica aqui embaixo e vai lá procurar as nossas indicações. e no curso você vai ter tudo isso, né? De forma mais estruturada, porque a gente vai ter o professor Sérgio de Loreto, que é top no marketing, marketing de alta gama, e vai nos explicar tudo isso. Mas comigo vocês vão ter todas as indicações devagarzinho, e qualquer coisa é só me escrever. E aí E aí E aí